Inveja. A inveja é uma emoção complexa e negativa que surge quando sentimos insatisfação com o sucesso, as conquistas ou as qualidades de outra pessoa. É um sentimento de ressentimento e desejo de possuir ou alcançar o que o outro tem. A inveja é uma emoção corrosiva, que pode consumir nossa felicidade e bem-estar, além de prejudicar os relacionamentos e a nossa própria autoestima. A inveja muitas vezes surge de uma comparação inadequada e de uma sensação de falta em nossas próprias vidas. Ela nos faz concentrar no que os outros têm e nos cega para as nossas próprias bênçãos e realizações. A inveja nos impede de apreciar e valorizar o que temos, levando-nos a uma constante insatisfação. Além disso, a inveja pode levar a comportamentos prejudiciais como a competição desleal, a difamação e até mesmo a sabotagem do sucesso alheio. Ela cria um ambiente tóxico de rivalidade e hostilidade, minando a harmonia e a colaboração entre as pessoas. A inveja nos distância da empatia e da compaixão, nos tornando menos capazes de celebrar o sucesso dos outros. É importante compreender que a inveja não traz felicidade nem realizações pessoais. Ao invés de focarmos na vida dos outros, devemos buscar o autoconhecimento e autocompaixão. Reconhecer nossas próprias habilidades e potenciais nos permite desenvolver uma mentalidade de crescimento e trabalhar em direção aos nossos próprios objetivos, sem se comparar aos outros. Uma maneira eficaz de lidar com a inveja é cultivar a gratidão. Focar nas nossas próprias bênçãos e conquistas nos ajuda a reconhecer o valor único da nossa própria jornada. Além disso, praticar a empatia nos permite reconhecer que cada pessoa tem suas próprias lutas e desafios, e que a aparência externa de sucesso nem sempre reflete a realidade. Devemos lembrar que a inveja é uma emoção prejudicial e autodestrutiva. Em vez de alimentar esse sentimento negativo, devemos buscar inspiração nos outros e usar seu sucesso como um incentivo para melhorar e crescer em nossas próprias vidas. Aprendendo a celebrar o sucesso alheio, construímos uma mentalidade mais saudável e positiva. Em resumo, a inveja é uma emoção negativa que surge da comparação e da insatisfação com o sucesso e as qualidades dos outros. Ela nos impede de valorizar nossas próprias bênçãos e realizações, além de prejudicar os relacionamentos e nossa própria felicidade. Cultivar a gratidão, a empatia e a autoaceitação nos ajuda a lidar com a inveja e a desenvolver uma mentalidade de crescimento. Que possamos buscar o nosso próprio caminho de sucesso e encontrar felicidade sem se deixar levar pela inveja.